Primeira reunião do Copom de 2023. O que é a reunião do Copom, Gui? É a reunião em que os diretores do Banco Central definem qual vai ser a taxa de juros para os próximos 45 dias no Brasil, mais ou menos. E detalhe interessante, essa é a primeira reunião do novo governo Lula. Por isso que ela é bastante importante. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir que você curta isso daqui, compartilha quem você acha que vai agregar esse conhecimento, quem tá aí antenado no que tá acontecendo no Brasil, e se inscreve no canal pra não perder nenhum tipo de conteúdo importante pro seu bolso. Vamos lá, começando o vídeo. Você lembra que em 2022, muita gente acreditava que a taxa básica de juros no Brasil, que é a famosa taxa Selic que você ouve em jornais, lê ali em revistas e tudo mais, iria começar a cair já em 2023? Pois bem, não parece que isso vai acontecer tão cedo. Pelo menos foi o que o nosso Banco Central deixou a entender nesse último comunicado, ressaltando alguns pontos super importantes que vale a pena não só eu ficar atento, como você também, porque isso tende a afetar o seu dinheiro e, mais importante, os seus investimentos. Nos últimos meses de 2023, os investidores, investidoras e economistas passaram a ficar cada vez mais descrentes sobre a possibilidade de um corte de juros no Brasil em 2023, principalmente no início do ano. Hoje, quase ninguém, eu me arriscaria a dizer, ninguém espera um corte de juros nos próximos meses. Isso tem uma justificativa muito plausível. Muita gente acredita que o novo governo vai realizar o que a gente chama de uma expansão fiscal. O que é uma expansão fiscal? A gente vai passar a gastar mais dinheiro. Mais dinheiro do quê? Do que arrecada, prejudicando as contas públicas no Brasil. Esse é o cenário mais ou menos que o mercado tem hoje. Qual que é a consequência de uma expansão fiscal? A consequência de uma expansão fiscal tende a ser um aumento na inflação. Então é isso que a gente está observando nas expectativas de mercado. Um aumento nas expectativas de inflação, não só para 2023, para o ano corrente, como para o ano de 2024, 2025 e assim sucessivamente. Vale lembrar que uma das principais funções da taxa de juros no Brasil, da taxa Selic, é justamente controlar a inflação. Para que ela não continue crescendo e prejudique a nossa capacidade de crescer de maneira sustentável a médio e longo prazo. Você vai me perguntar o seguinte, ô Gui, mas de que modo a inflação prejudica o nosso crescimento a médio e longo prazo? Vamos supor que você seja um empresário ou uma empresária e aí tem a possibilidade de investir em uma nova fábrica, né? Construir uma nova fábrica para ter o retorno do seu investimento. Esse retorno, vamos supor, segundo o seu planejamento financeiro, segundo a equipe que está auxiliando você, vai girar na casa dos 20% ao ano. Você fala, poxa, legal. Só que aí um analista financeiro faz uma observação importante para você. Olha, tudo bem que o retorno projetado dessa nova fábrica aqui é de 20% ao ano. Porém, segundo as minhas estimativas de inflação dos nossos economistas aqui, da nossa consultoria econômica, a inflação do próximo ano vai ser de 15%. Poxa, você já fica extremamente preocupado ou preocupada, né? Afinal, você vai gastar dinheiro, tempo, energia, vai correr risco daquilo não dar certo para ter um retorno de 20% no final do ano, porém, só de inflação vai ser comido aí quase todo o seu retorno. Por isso que a inflação tende, a médio e longo prazo, prejudicar a capacidade de crescimento de um país, porque ele afeta principalmente os projetos de investimento que tendem a demandar mais trabalho, mais produtividade e isso, ó, estagna a nossa atividade. Como é que a gente sabe que as expectativas de inflação estão subindo? Como é que você faz para olhar isso? Bom, você pode consultar essa informação pelo Boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central. O que é o Boletim Focus? O Boletim Focus é um documento que reúne as principais projeções das principais casas de investimento no Brasil, das principais instituições financeiras e todas essas projeções são realizadas por economistas e equipe de técnicos especializados em fazer projeções de dados macroeconômicos, né? Então, PIB, inflação, desemprego, taxa de juros e tudo mais. Quando a gente olha a expectativa de inflação no Boletim Focus para 2023, a gente olha aqui que a expectativa de inflação, né, para esse período é de 5,74%. Você pode se perguntar o seguinte, poxa, ele vai estar baixo, né? Porque alguns meses atrás a gente tinha inflação acima de 10%. Poxa, e hoje 5,74%, né? Será que não dá para a gente cortar o taxa de juros com uma inflação de 5,74%? Mas dá uma olhada, né? Quando a gente olha a meta do Banco Central, ou seja, qual que é o nível de inflação que o nosso Banco Central, que a nossa autoridade monetária quer jogar ali a inflação é de 3,25%. Ou seja, a expectativa, né, desse ano de 2023 pelo mercado, pelos economistas técnicos que fazem essas projeções é que a inflação encerra o ano em 5,74%. Quando, na verdade, a meta do nosso Banco Central, que é quem está ali para cuidar do nosso sistema financeiro entregar uma inflação baixa, né, na sua meta, é de 3,25%, né? Ou seja, muito mais alta. E ela é praticamente igual, né, essa inflação projetada ao que a gente observou em 2022, que foi de 5,79%. Então dá uma olhada, né, a inflação no Brasil, apesar dela estar controlada, a gente fala, poxa, foi 5,79% ano passado, e agora, né, a projeção é de 5,74%, ela está ainda elevada. Isso acontece quando a gente olha a foto, né, olha o quadro atualizado, mas o cenário fica um pouco pior quando a gente olha o filme. O que é olhar a foto? Olhar a foto e pegar o boletim Focus, né, o último boletim Focus que foi divulgado, e dar uma analisada em cima dele. Olhar o vídeo, olhar o filme, a gente pegar os últimos boletim Focus e verificar como essas projeções, elas têm se comportado ao longo das últimas semanas. E aí que o filme, no caso, é pior que a foto. Dá uma olhadinha aqui. Para a expectativa de IPCA, que é o nosso índice oficial da inflação, né, já são sete semanas consecutivas de elevação nas projeções de inflação para o ano de 2023. Sendo que somente nas quatro últimas observações, né, nos quatro últimos boletim Focus, a previsão, ela cresceu quase meio ponto percentual. Então é um volume muito significativo, tá? Agora você deve estar pensando, mas poxa Gui, mas aí vai vir com uma atividade muito mais forte, né? Tem gente que fala assim, pô, inflação tudo bem, se a gente tiver uma atividade muito mais forte, então isso deve estar acontecendo. Bom, a gente pode medir como é que vai a atividade do país se a gente olhar para o PIB, o produto interno bruto. O que é o PIB? É a soma de tudo que produzimos dentro do nosso país, né? E aí a gente também leva em consideração exportação, beleza? Olha só, o mercado, né, esses economistas e tudo mais, eles apostam em um crescimento fraquíssimo, somente de 0,80% do PIB na economia brasileira aí em 2023. Então a gente tem um cenário de inflação elevada e quando a gente olha para a atividade, né, que alguns poderiam imaginar que está bem, está crescendo e tal, está muito baixa, de 0,80%, um crescimento pífio, ainda mais se a gente considera que o Brasil é um país subdesenvolvido, né? Esse nível de taxa de crescimento é normal que a gente observe em países que já são desenvolvidos, né? Que já tem muitas indústrias, já tem muitas grandes empresas, já no setor de serviços também são super evoluídos, não no Brasil, né? Mas enfim, é o que o mercado está projetando. E quando a gente olha para a Selic, que é a taxa de juros, a gente vê um cenário que também é ruim. Poxa, a Selic está em 13,75% já há cinco reuniões seguidas do Copom. Então ela já vem elevada há um bom tempo. E quando a gente olha a expectativa é a de que ela continue elevada por um período ainda longo, tá? Em 2023, segundo o Boletim Focus, a expectativa é que ela caia somente para 12,5%. Uma taxa um pouco menor, mas ainda assim bastante elevada. Se continua alta por um bom período de tempo, né? Pode prejudicar também o crescimento do país. Óbvio, né? A gente tem que entender que não dá para o Banco Central sair cortando a taxa de juros e deixar a inflação se perder de vista. Estou trazendo para vocês aqui alguns pontos que te mostram que a situação no Brasil não é das mais favoráveis. O que a gente pode concluir de tudo isso? Bom, a gente pode concluir, olhando tudo isso daqui, que muito provavelmente o ano de 2023, mais uma vez, vai ser o ano da renda fixa. A gente já está aí alguns anos, né? Observando os ativos em destaque, sendo aqueles ativos de renda fixa. Títulos públicos. Enquanto ativos de renda variável, no caso ações, fundos imobiliários, ficam para trás, tá? Então, esse cenário que a gente leu aqui rapidamente pelo boletim Focus é um cenário que favorece o investimento em renda fixa e desfavorece investimentos em renda variável. Você falou o seguinte, Ah, Gui, mas tem um amigo meu que investiu em uma ação da empresa XYZ que subiu 400% nos últimos 12 meses. De fato, isso pode ser verdade, mas isso não é a média do mercado. Para a gente analisar a média do mercado de ações, a média do mercado de fundos imobiliários, a gente tem que analisar alguns índices, né? No caso das ações, o Ibovespa. No caso dos fundos imobiliários, o IFIX, o índice de fundos imobiliários, tá? Então, tem que tomar cuidado com esses que a gente chama de outliers, né? Ponto fora da curva e assumir que isso seja a realidade de todo o mercado, tá bom? Agora, olha só, se a gente for considerar, né, que esse cenário de expansão fiscal, cenário de elevada inflação, causa um ambiente de incerteza para os investimentos, e de fato causa, a gente pode chegar a uma outra conclusão, né? A conclusão de que os investimentos em renda fixa vão continuar e sendo um dos favoritos dos investidores e investidoras no Brasil. Esse vai pensar o seguinte, Mas, poxa, Gui, se a pessoa está procurando um investimento mais conservador, né, no caso que ela perca pouco dinheiro num cenário de incerteza, né, de problema com a nossa economia, ou que deixe de ganhar um pouco mais, pô, quanto que a gente está falando aqui de rentabilidade? Será que não é uma rentabilidade muito baixa? E não, né? Essa é uma grande vantagem do momento que a gente está passando hoje também para o investidor, para a investidora de renda fixa. Por quê? Se a Selic permanece em 13,75% ao ano, e você investe a sua grana, né, em ativos pós-fixados, por exemplo, no Tesouro Selic, você tem que entender que o seu patrimônio investido nesse ativo, ele praticamente dobra se o nível de taxa continuar pelos próximos 5 anos. Eu não acho que isso vai acontecer, mas eu estou deixando claro para você que o nível de 13,75% ao ano é um nível excelente de rentabilidade. Vale lembrar que um dos maiores investidores do mundo, o mais famoso, com certeza, o Warren Buffett, tem uma rentabilidade anual perto de 20% ao ano. Ou seja, eu estou falando aqui de algo sem risco, que está rendendo 13,75% ao ano para a sua carteira, tá? E que essa taxa tende a continuar elevada por um bom período de tempo. Bom, né? Para quem é investidor. Agora, com essa expectativa da Selic permanecer aí, né, em patamar elevado por um bom período de tempo, vai ser difícil a gente observar em 2023 grandes ganhos em ativos de renda variável e ativos de renda fixa, que também tem um risco um pouco mais elevado, né? Aquele risco de oscilação de mercado, que são aqueles ativos que balançam bastante. Isso não significa, obviamente, que não seja o momento de você aproveitar para colocar algum deles na carteira. Mas se você quiser um vídeo falando especificamente onde estão as maiores oportunidades em decorrência dessa Selic elevada, deixa aqui o seu comentário no vídeo, que eu vou pensar se a gente faz um vídeo sobre isso, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.